e salve salve meus chegados tudo tranquilo com vocês aqui quem fala é o world spawner e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu bom pessoal como vocês viram pelo título aí eu vou estar trazendo o novo ano de armaduras para sua minecraft pocket edition vai ter seado o cara tá muito épico vai adicionar armaduras espadas minérios várias coisas então tá muito épico mesmo e se você gosta de adams já vai se inscrevendo no canal que eu trago adams direto aqui tá ligado pessoal então se você gosta de conferir adams novos que sai com Minecraft PE só aproveitar e se inscrever aí porque você vai tá ficando por dentro de vários adams que eu trago uma variedade de adams incríveis tem a playlist aí cara é muito adams que eu trago pro canal então espero de coração que vocês gostem bora tá mostrando esse adams que tá muito épico mesmo cara já vou começar a mostrar as armaduras para vocês aqui beleza bora tá pegando aqui olha as armaduras vou estar equipando para vocês verem que bonito que tá essa aqui é uma das primeiras o que é de aquamarine essa aqui é parecido com aqueles modos acho que é power james do pc para você que não tá sabendo olha que bonito o power james do pc tá muito bonita as armaduras você pode colocar aqui e olha que bonito que fica essas esses minérios cara muito bonito mesmo olha e eles são efeitos força respiração aquática você que cara pode fazer uma variedade de efeitos aqui muito bonito entendeu então cada um tem a sua então seu tipo de efeito vou tá pegando essa laranja aqui para nós ver que tipo de efeito ela vai dar essa laranja todo tipo essa aqui já vai dar força resistência ao fogo e respiração resistência acho que é vai juntando você pode juntar todas né se não tá enganado fica infinito você pode colocar uma por uma e vai juntando os efeitos será que é isso pelo que eu tô vendo é isso hein bora colocar mais uma aqui para tá conferindo se é isso mesmo se for por favor aparecer mais uma aparecer mais um você pode fazer uma junção você quer de velocidade essa é de velocidade cara então vários efeitos aqui essa a branca é de velocidade bora testando essa verde essa verde vai adicionar o que cara agora essa vídeo é essa aqui é a periote periote bora ver que é feito que ela vai estar adicionando aqui ela é de super pulo olha aqui que da hora super pulo aqui então você pode fazer uma junção de efeito cara muito da hora mesmo muito bonito temos também as espadas aqui tá as espadas olha para vocês conferirem aqui olha temos a ralit sword temos a topaz sword a azuit sword tormaline sword a garnet sword a crystal sword a periote sword e aquamaril sword a mais forte de cristal sword não tem outras ferramentas não temos vamos conferir aqui não temos ferramentas você tá gostando galera clica no like para estar sempre me motivando beleza o like me motiva demais cara o like motiva muito e vai ajudar a youtube a sempre te notificar quando sair vídeo de novo quando ele te recomenda vídeos né o tubi se deixar o like o tu vai sempre te recomendar vídeos desse gênero cara então é muito importante o like vocês e tá aqui todos os itens aqui do ano cara então temos aqui ó esse speed sense né que eu acho que você vai tá achando elas aí em cada uma depende você vai achar por exemplo em danjos em baús do mar aqueles baús de tesouro em lá no the end lá no nerd na fortaleza então você não tá enganado ou e também minerano se eu não tô enganado você acha também beleza então é uma uma variação imensa de minérios aqui para você tá pegando tem vários itens tem vários minérios aqui tudo bonitinho todos muito bonito de efeitos é mob não tem só tá conferindo aqui mas mob não tem nenhuma você for tá conferindo aqui não tem nenhum mob novo mas eu vou tá passando por survival só para ver os crafts aqui bonitinho cara vou tá passando por survival aqui beleza e bora tá conferindo tudo aqui para ver se tem um item mesmo se eu estou certo né cara o ar é bem da hora da loja tá na descrição pessoal tá muito é ficaciado é um lado para você passar o tempo jogando aí com seus amigos né cara com os amigos sozinhos mesmo assim é muito da hora cara eu gosto de ados não sei vocês mas eu amo os ados eu amo os ados do minecraft tem evoluído muito né eu tenho a tava você tá certo tá certo mesmo bora apertar aqui e bora tá conferindo lá embaixo o que que tem alguma que a gente faz aqui a gente só faz com esses itens aqui mesmo então vocês verem aí ó que bonito que é tipo umas gemas aqui bonito e aí você vai achar esse aqui é tem como fazer também você vai fazer essa speed essence tem como você tá fazendo ela só não é muito difícil não é um pouquinho complicado você tá fazendo ela claro mas com o tempo você faz no jogo entendeu é bem complicadinho cara e você vai tá achando elas aí direitinho no seu mapa beleza eu só quero conferir é com certeza você vai achar que não tem os blocos de minérios você não tem então você vai ter que achar elas aí no mapa né porque se você for conferir aqui ó não vai ter os blocos de mineiro ou tem não tem viu você vai ter que procurar mesmo aí no seu mapa para tá achando elas e é isso mesmo meu malandrão o adono mais é isso pessoal eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona espero que vocês tenham gostado também primeiramente do adon super pulinho bem da hora cara muito da hora mesmo galera eu já vou ficando por aqui essa semana vai ter vídeos todos os dias então todos os dias a dez e meia pode estar passando aqui no canal que vai ter vídeo novo tá beleza muito obrigado deixe-se já eu ficando por aqui um abraço fiquem bem